Centenas de católicos percorreram em procissão a Via Sacra em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté. A Via Sacra começou cedo, às sete da manhã. Os fiéis sobem em procissão relembrando os passos de Jesus Cristo até a cruz, alguns de pés descalços. Promessa, promessa realizada como faz. Uma promessa e por um desejo realizado vale a pena? Vale, muito a pena. São seis quilômetros de subida, em meio ao frio, ao vento e à neblina, até o santuário no topo da montanha. Os seguidores se revezam para carregar as cruzes, simbolizando o sofrimento de Jesus. Mas tem também quem queira carregar sua própria cruz sozinho. Sair de casa por volta das três horas da manhã, às sete horas encontramos lá na portaria e vamos caminhando até o topo da serra. Com muita fé. Com muita fé. Aos 72 anos, seu Joaquim se orgulha de participar da procissão. É a divulgação da gente, né? É devoto, né? Ao longo da subida, paradas e orações. Não nos desesperarmos, por mais difíceis que sejam as situações. Os atores recriam o caminho de Jesus quando ele vai ao chão e Verônica limpa seu rosto, quando ele é recebido pelas mulheres de Jerusalém e quando, por fim, lhe tiram a roupa e ele é crucificado. Esse é um dos momentos mais esperados da Via Sacra pelos fiéis. A última estação, quando Jesus é ressuscitado pelo Pai. A ressurreição é o sentido da gente estar aqui. Na verdade, olhamos para o sofrimento de Jesus Cristo, mas sabemos e cremos que ele está vivo, não está morto.